Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4, Bastidores da Águia 4x4, moçada do BDA BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Moçada, eu estava nesse exato momento trocando altas ideias com o Gil do moçada Sobre tudo que vocês possam imaginar, sobre certos canais do Youtube, sobre mercenários, sobre marcas, sobre tudo E agora vamos com aquele gás Começar o vídeo de sabadão E mais uma vez, o serviço estrela do vídeo será a caminhonete Garbosa do José Moçada, eu acho que nesse período que ela está aqui, não há possibilidade de ser outra caminhonete, né? A não ser a Garbosa do José, que todo mundo quer saber como é que ela está, não é isso moçada? Muito bem, começamos a remontagem da caminhonete, moçada Eu só quero dizer o seguinte Exi, o Zeba Passou pela caminhonete do José, moçada É aquilo que vocês sempre falam nos vídeos, né? A região nordeste do país, aonde é a origem dessa caminhonete, né moçada? Ela veio do Rio Grande do Norte E deu para perceber, moçada Vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente já descobriu Vamos remontar Mas antes, uma novidade Uma novidade O BDA tem sempre novidade E BDA 4x4 é só novidade, moçada A rampa de alimento está pronta, moçada Deixa eu me afastar aqui Aí moçada do BDA Olha a rampa de alinhamento da Águia Automecânica 4x4 Gostaram, moçada? Dá uma olhada aqui Beleza, moçada Que rampa style, moçada Agora sim, moçada Estamos com o nosso serviço completo Aqui, ó Como eu falei para vocês em outro vídeo Não sei se vai ser antes ou depois desse Pintamos de epóxi, moçada Por dentro, como é aquele lugar mais bruto Eu meti a tinta piso Sabe aquele piso da coral? Piso ultra mega power Pois é Meti um cinza escuro por dentro Tinta piso E por cima Esse epóxi, moçada Olha que beleza Olha como é que ficou show, moçada A rampa O painel ali, ó As garras de pôr no pneu O aparelho já está ferido Já foi testado Pronto, moçada Está pronto Beleza, moçada? Agora Vamos começar a alinhar Aqui já temos o nosso alinhador Mas vamos aqui Agarrar na orelha da caminhonete Na garbosa No modelo garboso do José, né moçada? Porque a gente sabe, moçada Existe os modelos garboso Que é essa aqui Porque garbosa Só tem uma Olá, moçada do BD Olha, falando do alinhamento Aqui, ó Está acabando de ajeitar aqui, ó Esse aqui é os projetores do alinhamento Está vendo? A laser, moçada Olha lá, ó Olha lá na parede o laser Está vendo? Ou seja Esse laser aí é exato, moçada Exato Não é tão Porque você não compra um computadorizado 3D, Ultra Evolution, Mega Power Moçada Tem alguns investimentos Que não se pagam, entendeu? Não se pagam Então você tem que fazer conta E alinhamento por alinhamento Isso aqui também é alinhamento, moçada Vai alinhar do mesmo jeito Entendeu? Como sempre eu digo Depende muito mais do profissional Do que do equipamento Alinhador bom Modéstia à parte, moçada Modéstia à parte Vocês vão falar que é o Miguel meu Mas já alinhava o carro no olho Quando não tinha alinhamento Ou que estragou alguma coisa Não que ficava bom Eu falava para o cara Cara, vou dar uma alinhada para você aqui Deixar mais ou menos Amanhã você volta para conferir Que a vez o alinhamento por algum motivo para Ou mandava ele em outra loja Mas a vez não tinha A gente dava aquela ajeitada Porque quando mexe na suspensão É dizer, alinha tanto Que você tem que dar uma melhorada Para o cara mesmo Voltar no outro dia Ou ir para algum outro lugar Enfim Beleza, moçada? E também alinhar com o barbante Tudo Claro, moçada Isso é quebra galho Não é padrão, ok? Por favor Abandeirantes do nosso escrito Moçada, olha que eu vou mostrar para vocês Um detalhe aqui dentro No câmbio Olha aí Está vendo essa sujeira interna Nas paredes aí? Isso aí é produzido Pela trite das engrenagens Está vendo? E também às vezes Porque demorou muito a trocar o óleo Na história desse caminhonete Muito bem Dá uma olhada ali No Nessa sujeira, certo? Tem uma sujeira aqui também Aí eu já falei com o José Falar para ele Para a gente tirar esse câmbio fora Remover o campo A gente fazer uma higienização No câmbio por dentro Desmontar, lavar tudo E eu vou mostrar para vocês Inclusive Moçada Inclusive Inclusive Tem um câmbio de triton ali É isso mesmo Tibas E turma Da Mitsubishi Tem um câmbio de triton ali Que ele está aberto Eu vou mostrar para vocês A sujeira dentro dele Vocês vão ver Aí vocês vão entender O que eu estou falando Beleza? Como eu falei Que nós estávamos remontando A caminhonete do José Vamos lá Que eu vou mostrar para vocês As peças que estão Começando a montagem Vamos lá Essa revitalização Moçada Já está 98.5% Pronta A gente foi dar uma volta nela Tinha um barulhinho Aqui no paralama Descobriu-se Uma rachadura ali Já mandei ao mar Está terminando Montaninha Pelo visto Vai ser motor Hilux ali Tem vídeo dela De bico E aqui moçada Está triton Que eu falei para vocês Está mexendo em câmbio E tração Certo? Muito bem Essa S10 aqui moçada Tem vídeo nela Do canal Arrefecimento E vamos lá Olha as peças do José Milionário Garrado Na orelha Nesta longa Estrada Da vida Certo milionário Então moçada Está aí Vocês conhecem O nosso protocolo O nosso padrão De serviço Dá uma olhada Aqui moçada Desmontamos Os CMI Eixos Certo Desmontado O CMI Eixo Vamos lubrificar Eles Trocar as coisas Que por acaso Fiquem necessárias De lavar Está aqui O cubo Desmontado Lavado Pronto Para receber Graxa Certo Certo O sistema E o sistema E o sistema De roda Livre Mas Lembra Que eu falei Para vocês Que o Zema Passou Pelo caso Do José Pois é Deixa eu mostrar Para vocês Olha essa arruela Aqui Desgastou Essa semana Então Então já Vou E aqui Moçada Também Olha a marca Do Zema Olha 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 Aqui Moçada Além De tudo Além De Atalhadeira Olha o que Ele faz Ele quase Arranca Esse é pedaço Da porca Moçada Olha Aí Tá E essa Aqui Tá Boa Moçada Essa Aqui Tá Boa Essa Ferramenta Aqui É Essa Tá Boa E tem Um rolamento Aqui Moçada Que perdeu O pedaço Viu José Após Desmontagem Aqui Para a gente Lubrificar É Aqui Nesse Nesse Cubo Aí Nesse Piqueno Vamos Achar Aqui Que o Rolete Aqui Moçada Ó Achei Olha Aqui Ó Esse rolete Aqui Olha Aí Olha Aí Moçada José Olha Aí O pedaço Vem faltando Nesse rolete Aqui Ó E Tá Tá vendo Como Tá A cimentação A cimentação Já começou A perder A cimentação Então Teremos Que trocar Os rolamentos Do cubo José Ó Ó A folga Que tá Ó Ó Viu Moçada Barulho De folga Vamos Vamos ter Que trocar Moçada Esse lado Aqui O Zebra Fez uma Barbaridade Sabe Que é Uma Barbaridade Olha Essa porca Que ele fez Olha Aqui Quase Atravessa a porca Quase E arrebenta Olha Isso aqui Ó Ó Olha Isso aqui Moçada Como Que fez Isso Netão Talhadeira Moçada Pega Uma Talhadeira E Mete Na Porca Essa Aqui Essa Aqui Também Tá Estragada Mas Não Tá Tanto Olha Tá Vendo Moçada Essa É A Chave De soltar Cubo Essa Que é A Fermenta Você Coloca Aqui Uma Chave 19 Aqui Né Pegão Lá Vamos Mostrar Coloca A Chave 19 Aqui Nessa Porta Coloca Ela Mesmo Dá Maior Trabalho Na Ferramenta Com Essas Lasca Olha Lá Ó Nem Entra Na Ferramenta Tá Vendo Aí Com Essa Chave Aqui Com Essa Ferramenta Especial Águia Ferramentas Originais Foi Eu Que Não Mostrado Zeba Não Para Por Aquele Não Tem Limite Moçada Aqui Voltando A Falar De Ferramenta Você Encaixa Aqui Essa Fecha Combinada 19 Coloca Aqui E Faz Alavanca Beleza Tem Uma Cor Rasgada A Moçada Aqui Cor Rasgada Também Ressecada Já Estão Ressecada Qual Que Aquela Da Mocinética Lá Que O Zeba Aqui Que Amassou Moçada Eu Falo Para Vocês Que O Zeba Não Tem Limite Olha O Que Ele Fez Aqui Na Mocinética Moçada Meteu A Marreta Aqui Amassou Aqui Não Sei Para Que Essa Moçinética Não Saca Aqui Ele Foi Eu Vou Dizer O Aconteceu Eu Tenho Uma Teoria Sobre Isso Aqui Moçada Eu Acho Que O Zeba Pegou E Foi Tocar Corvo Na Mocinética Em vez De Soltar Pela Trezeta Que É O Lugar Que Solta Pela Trezeta Filho Chinês Você Soltar Pela Trezeta Aí Ele Tentou Puxar Pela Mocinética Como Em Alguns Carros Normais E Não Saia Ele Tome A Martelada Até Que Alguém Falou Não É Pela Trezeta Ele Parou De Bater E Mas Deixou A Sua Digital Suína Ali Na Mocinética Do José Pois É Mas Gente José Eu Estou Nesse Vídeo Aqui Fica Calmo Cara Nota Dez E Meio Excelente Eu Compro Eu Compro Eu Comprar Umas Três Garbosas Lembra Que Eu Já Falei Esse Vídeo A Branca Já Tem Falta A Cis E Uma Preta E Uma Vermelha Pois É Incrivelmente Vermelha Seu Car Vermelho Não Us Vamos Vamos Deixar Esse Car Ser O Zé Estado De Artes Beleza Pode Ficar Tranquilo Então A 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 já estão sendo lavados já estão lavados estão prontos para serem montados moçada aqui vai graxa azul aqui dentro montar tudo com graxa azul certo muito bem moçada lembra que eu falei do câmbio da triton é o vídeo desse câmbio só ficar pronto vai sair beleza tá aqui deu problema na caixa de transferência moçada que aconteceu a corrente bambiou certo o o o a gente tá folgada mas já mostrei no vídeo né o problema foi aqui ó na bucha de material patentes já tá no vídeo mas isso aí tá essas informações estão no vídeo da triton o que eu queria chamar atenção para essa caminhonete que tem a ver com o vídeo Zé moçada é isso aqui ó e olha a sujeira dentro do câmbio aqui tá vendo esse é a parte acinzentada aí mas ainda marrom com verde marrom desverdeado é sujeira das engrenagens do caminhonete do câmbio eu vou pegar essa estopa aqui ó vou passar bem ali ó aperta a atenção ó e a lá ó e olha a sujeira moçada vocês estão vendo e às vezes você pega um câmbio desse usado assim troca o óleo todo o óleo todo o lubrificante tem material detergente pega essa sujeira tira fora vai toda para o óleo suje o óleo então nessa triton aqui e na caminhonete do José eu já falei com ele para que para gente tirar o câmbio fora fazer uma limpeza moçada a gente fazer uma limpeza para ver como está a parte interna do câmbio do José beleza moçada então é isso aí começamos a montagem da caminhonete do José e como eu disse para vocês hoje esse aqui vai ser um vídeo de sabadão se é vídeo de sabadão então daqui a pouco teremos perguntas e respostas do PDA pergunte ao mecânico netão falando de modelo garboso está aqui ele moçada ele mesmo macho o meio do canal Fresh Neg tá dando um talento no painel moçada sabe aqueles acabamentos finais baba de águia está fazendo agora moçada o que que vocês estão achando dessa imagem aí olha aí a águia fala nisso moçada olha a novidade águia pronta certo olha a águia aí as passagens bíblicas que estavam escritas ali antes da pintura mandei fazer novamente Filipenses 2 de 9 a 11 por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se tome todos os joelhos nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aleluia irmão e aqui embaixo moçada aquela passagem que marcou a história da oficina e sem ela essa oficina não existiria que é Salmos 27 314 que diz assim ó eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração espera pois pelo Senhor muito bem moçada quer ouvir a história dessa passagem bíblica aqui Salmos 27 314 então compartilha nossos vídeos eu vou contar essa história quando chegarmos a 100 mil inscritos e aqui dentro no escritório moçada olha essa McLaren que eu estou sendo que eu mandei fazer nota 10 né olha aí moçada ficou show não ficou foi o Sidão foi o Sidorff que fez moçada deixa eu entrar no meu escritório aqui quero mostrar uma coisa para vocês a imagem melhorou moçada então vamos lá fora aí ó e vamos lá fora aí ó peças da garbosa já tá tudo a maioria tá aqui já logo logo falar mesmo sobre isso e vamos lá moçada do BDA moçada do BDA olha moçada a imagem agora gravando em 4K moçada ficou bom e olha o meu celular antigo aqui na minha mão lembra dele aí ó e chegou moçada do Galaxy S10 comprei um Galaxy S10 para o canal certo para que moçada como eu até falei no grupo do BDA lá do Vieira eu preciso colocar um celular na sala de peças certo muito bem aí eu vou dar ré aqui moçada vou ficar de costa aqui por causa da luminosidade eu preciso colocar um celular lá e preciso comprar uma câmera para o canal só que a prioridade é o funcionamento da empresa correto muito bem o que que eu fiz comprei um celular melhor que grava em altíssima definição vamos ver qual é esse vídeo e vou passar o meu aparelho para sala de peças beleza então é isso aí investimentos no canal e na oficina moçada no canal e na mecânica na empresa combinado então vamos acabar de montar mais alguma coisa ali e vamos daqui a pouco Pergunte ao Mecânico Netão estrelando a Hilux Garbosa modelo Garboso do José top moçada é isso aí desenhos prontos aparelho novo vamos ver como é que fica a qualidade desse vídeo tinha que ser no vídeo de sabadão né tinha que ser no vídeo de sabadão para estrear o aparelho novo top né bora lá então tá lá aqui no vídeo ó pessoal vou me contar a história quando o canal chegar 50 mil eu conto a história do Fusca quando chegar 100 mil eu conto a história porque que aquela passagem bíblica ali sustentou toda a águia automecânica combinado vamos lá a moçada do BDA moçada tá aqui o cardam do José tá certo pessoal me perguntou sobre o cardam da caminhonete né então mandei o mecânico engraxado e falou que não tem que o cardam é blindado moçada da dessa Hilux modelo Garboso aqui no cardam traseiro do José que ele está tá pronto ó agora tá alinhado tá vendo ó fixo com fixo tá linha de ó luva e também linha reta cardam certo foi trocado aqui ó o conjunto ó lembra que tava sem engraxadeira aqui pois é ó graça dele instalada ó aqui tem engraxadeira aqui tem engraxadeira ó e aqui tem engraxadeira ó e aqui tem engraxadeira tá vendo então tem uma duas três quatro ponto de engraxar aqui no cardam traseiro certo no cardam dianteiro moçada eu vou tirar fora também tem mais se eu não me engano cinco pontos de engraxar no dianteiro inclusive um bem escondido mas eu vou mostrar isso para vocês tranquilo então tá moçada daqui a pouco pergunte ao mecânico netão perguntas e respostas do BDA a moçada do BDA olha aí moçada cardam dianteiro da caminhonete do José a moçada como eu falei ele tem aqui na frente ó é uma engraxadeira aqui e outra engraxadeira aqui certo essa é da lua de espigas e aqui mais uma engraxadeira ok dessa cruzeta muito bem e aqui na do José tem um munhão mostrar desse modelo só que ele já foi tirado o munhão e colocou só uma cruzeta simples quando eu for mexer na garbosa eu vou mostrar para vocês aonde tá a onde tá essa como é que é esse munhão beleza vou mostrar esse sistema de munhão para vocês mas por enquanto é isso aqui beleza moçada do BDA e aqui moçada deixa eu mostrar para vocês uma coisa a turbina da Hilux da marca Delphi com 21 mil quilômetros olha o vazamento que 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 vai qual será a posição deles em relação a essa turbina aqui ó e após troquei em janeiro hoje é agosto andou 21 mil quilômetros sete meses de uso e olha o vazamento vazou aqui vazou lá vazou ali e por enquanto só tô mostrando para vocês o defeito vamos ver qual que será o posicionamento da fábrica e da marca destruidora certo uma peça de alto valor agregado não poderia durar tão pouco tempo assim né uma vez que a original andou praticamente 10 anos e 160 mil quilômetros e aí beleza moçada do BDA e é isso aí e mostrei a turbina ali para ficar surtidão o vídeo de sabadão e olha dá uma olhada moçada correria santa moçada olha aí correria santa a água lá a água robusta e aí ó beleza moçada aí ó triton para os tritonzeiros tem vídeo vai ter vídeo de triton no canal aí ó beleza moçada é isso aí então o seguinte é o vídeo de sabadão falei desse desse qualidade da bomba deu pai aí moçada de acordo com que eles resolverem eu mantenho vocês informados se a gente vai resolver da melhor forma possível ok mas a bomba deu a porque eu não falei a marca dessa vez moçada porque já é a segunda turbina dela deu pai com vazamento já é a segunda que eu coloco aqui se eu não me engano é a terceira uma eu não tenho certeza se foi instalada se é deu pai mesmo ok muito bem e o pessoal da distribuidora ofereceu para a gente deu pai de foi uma marca boa a gente um pouco topo né vamos colocar e vou ver como é que será agora com esse vazamento aí e agora né e vamos iniciar pergunte ao mecânico mecânico netão é isso aí moçada pergunte ao mecânico netão perguntas e respostas do pda começa agora moçada do pta vamos começar mas o pergunte ao mecânico netão já é quinta-feira de novo moçada dia de aqui gravar as perguntas e respostas moçada como vocês viram aparelho de celular novo Galaxy S10 bal mas tá bagulado pensa no nosso bonito comenta aí se melhorou moçada as imagens a gravação tá melhor que eu percebi que o outro celular já não tava aguentando a pressão né eu vi alguns vídeos o som ficar descompassado com o movimento da boca o som ficar a vez ruim enfim moçada aí eu falei tá vamos já que precisava comprar um celular aqui para o passado de peça comprei um novo pra mim mas isso não significa que não compraremos uma câmera para o BDA beleza para o nosso canal ou moçada falando de a câmera agora o BDA está credenciado a ter membros o que que vocês acham a gente começar os membros do BDA e aí o que acontece né tal e os membros vão ter qual vantagem qual é qual vantagem né que o membro geralmente tem uma vantagem vai ter vou criar créditos e no final dos vídeos vai ter os créditos com o nome dos membros é o que eu posso fazer moçada que conteúdo exclusivo não dá para gravar moçada que você às vezes dá nem para gravar o conteúdo da canônico né conteúdo da sequência então o que que vocês acham membros do BDA aí eu vou colocar o nome de cada um no nos créditos é o que eu pensei aqui para que moçada justamente para isso para nós reverter em investimento para o BDA o seu canal classe A beleza moçada sem mais delongas vamos partir para o abraço então vamos começar muito bem aí moçada já coloquei em primeiro lugar a do Vitor Gustavo lá do Vitinho olha só ele falou assim ó bom dia Netão um abraço Vitor e Vitinho um abraço Vitor e o Vitinho moçada é o meu é o nosso fãzinho lá do do Ceará também do Ceará o Vitinho aí moçada beleza Vitinho aquele abraço meu amigo tamo junto o alemão falou assim Netão um negócio só é bom quando todas as partes envolvidas ganha é o nosso famoso win-win em inglês muito boa sua atitude de compensar o custo do cliente se tem só temos para você para bem grande abraço do alemão da ele deus tritão savana casca grossa aqui de Santo São Paulo aí aquele pastel que que você falou de bestioga você é um pastel do trevo beleza alemão aí Dimas mais um aí para turma do Dimas moçada eu ia falar quadrilha do Dimas vai se fica mal quadrilha que vocês acham quadrilha dos tritonzeiros aí ó mais um bebo Dimas para compraria dos tritonzeiros aí agora ficou bom né compraria dos tritonzeiros do canal moçada o alemão também ó falando Dimas moçada o Dimas tá impossível essa semana é impossível vocês vão ver quantas quantos Dimas tem essa semana solteu Dimas eu acho só Alexandre Batista Netão BDA 4x4 é o melhor canal do YouTube Obrigado Alexandre aqui em casa gostamos de Toyota eu tenho uma Hilux 6w4 2011 meu pai tem uma Hilux 6w4 2013 as duas são um monstro de carro parabéns pelo canal Deus te abençoe valeu Alexandre aí moçada BDA firme no propósito hein firme no propósito aquele propósito lá do começo lembra quando eu falava assim que o BDA ou na época fala BDM né mas o BDA será seu canal preferido pelo visto estamos cumprindo aí a nossa meta moçada quem como eu já disse se você assistir dois vídeos do BDA você não para mais aí você fica nosso fã você se inscreve você quer participar você acha o máximo moçada aí Anderson Monte boa noite Netão ou melhor Netão boa noite não dá para colocar um parafuso para drenar o óleo lá naquele vídeo de protocolo Águia de troca do óleo do câmbio automático do S10 moçada e viram lá protocolo protocolo Águia troca de S10 graças a Deus correu tudo bem só que aquele kart não tem bujão moçada para trocar o óleo você tem que remover o kart de fora Anderson é o seguinte geralmente geralmente porque que óleo você pode ver que tem uma algumas o Golf ele tem um bujão tem uma chave específica para aquele óleo caminhonete tem aquele bujão que é quadrado buraco né e geralmente em polegada para que para que nenhum curioso abra aqueles que essas componentes entendeu somente pessoas especializadas quando um kart não tem o parafuso é para que é para que ninguém que tirar pelo kart é fácil tirar tirar pelo kart não tirar pelo para pelo bujão é mais fácil do do que pelo kart então a fábrica ela cria entre aspas as barreiras para que somente pessoas técnicas realmente especializadas que tem um ferramental façam tal serviço para evitar que o Zeba e deixe suas digitais suínas pelo carro você viu que o Zeba fez ali no carro do Zé moçada nesse vídeo aí é um crime né moçada é um criminoso né moçada fala a verdade fazer um absurdo aqui nas porcas ali moçada e o que dá raiva do Zeba moçada aqui ele não tem nem ele não usa a cabeça cara ele pegou uma talhadeira de corte você viu o taio que deu na porca se ele tivesse pego uma talhadeira é de uma talhadeira de um pulsão de centro um pulsão com a ponta redonda e batesse vendo que talvez soltava a porca e não estragava daquela maneira ali mas o Zeba né o Carlos Eduardo Vasconcelos a minha estava exatamente com esse barulho obrigado pela dica Netão quais os produtos que você usa para limpar as peças antes de montar viu milionário pulverizando o pedal de freio com dois produtos você pode me dizer por favor sim Carlos Eduardo moçada naquele vídeo tirando a folga do pedal infelizmente moçada eu fiz um vídeo caprichado o vídeo bombou chegou a mil mil visualizações em duas horas coisa bateu recorde mas eu tive que tirar fora porque porque eu errei justamente na hora de mostrar o barulho eu deixei a música de fundo que era para ter tirado aí eu tirei a música e botei novamente foi o melhor que eu fiz mas beleza muito bom e o seu adulto que eu uso moçada aqui na minha cidade a gente usa chama de intercabo solopan só isso o segredo moçada é que assim eu compro um produto que se ele é um galão para 200 litros de água eu coloco dois galão na água entendeu então eu deixei ele mais forte eu deixo com o dobro de poder de detergente no produto eu não diluo o que acontece muitas vezes moçada é que o cara compra um galão coloca um galão de 5 litros para 200 litros de água aí ele coloca meio galão de água ou como eu vim fazendo desdobro coloca um quarto do galão para 200 litros de água aí não vai limpar mesmo e fica mais caro fica mais caro a é que que eu falo do custo operacional da oficina como a nossa padrão a né de alto padrão moçada eu já disse algumas vezes aqui no canal né o maior defeito do ser humano é não ter consciência e você tem que você tem que ter consciência exatamente daquilo que você é se você oferece um serviço de alto padrão você tem que ter consciência disso tem que se valorizar se você é zeba tenha consciência disso e cobre como zeba a gente dá esse alto padrão por isso que a gente coloca produto que excede Claro eu tenho certeza que eu quero falar assim mas Neto isso vai coer as peças não vai moçada não vai quem sabe trabalhar moçada nós temos nossas técnicas beleza o Cícero Orlando moçada mas o Cícero Orlando me mandou um agradecimento da dica da partida frio da do o modelo garboso ele tem uma caminhonete no estado 493 que eu sou fã daquela caminhonete fã eu vou comprar uma para mim sabe eu quero tô pensando em montar o museu da piota que que você acha Dimas não é uma SW4 93 uma 95 uma Hilux 92 uma Hilux importada que você tem uma venda lá em Santa Catarina mais 30 mil reais a gasolina com aquela frente bonita que eu acho e falando em frente aquela grade bonita moçada lembra que eu falei que eu queria trocar aquela grade botar aquela grade com o nome Toronto na frente achei uma grade lá na Austrália só que a grade com o crédito tudo vai ficar mil e oitocentos reais e sem falar que pode ser taxada se ela for taxada é 100% de imposto ou seja vai para três e seiscentos aí eu achei caro e só tem uma acho que até vendeu voltando a falar da caminhonete uma caminhonete vermelha 91 Hilux 91 a gasolina é importada porque era a frente para vender ela queria 31 mil falei cara eu não tenho que comprar essa caminhonete mas não deu certo e também já o anúncio já saiu fora acho que venderam ela e aí eu quero ter uma caminhonete dessa enfim uma Hilux Garboza graça E aí ele mandou esse áudio, moçada Agradecendo pela dica de como dar partida a frio Nosso caminhonete tem aquele modelo de vela aquecedora Principalmente as que são o motor mecânico Essas eletrônica é mais fácil Mas vamos ouvir o áudio do Cícero Boa noite, meu amigo Netão Como é que está você, companheiro? Tudo beleza pura? Show de bola, né? Eu aqui a saúde voltou 100%, graças a Deus, né? Agora estou de boa aqui Mas não é tão motivo dessa mensagem aqui Porque essa daqui não dá para fazer Não dá para fazer aquele comentário escrito no YouTube, não Essa aqui tinha que ser mesmo eu falando para você Meu grande amigo, você resolveu outro problema na Valentina Só com outra indicação que você fez aí na Garbosa Essa semana você postou um vídeo aí Falando que às vezes o carro de manhãzinha é cedo, diesel Fica roceiro para pegar, pesado, né? E aí você deu aquela dica de três vezes na chave ali Esperando ali a vela aquecedora aquecer mais ainda E a Valentina estava pesada para pegar fria Pesada para pegar quente E você já tinha me dado o toque para me trocar ali o filtro O filtro não, o cabeçote do filtro e tudo Eu tinha botado uma bateria e nós estamos no carro pesado As vezes três, quatro vezes na chave Mas Netão, depois que eu comecei a fazer isso aí O carro pega frio, pega quente, pega morno Pega de tudo jeito, só numa tapa na chave Meu irmão, essas tuas dicas são primeiras demais Não tinha como eu botar isso aí no YouTube não Escrevi não, queria ser uma carta medonha Mas pensa Netão Você resolve os problemas só com duas, três palavras Beleza pura Obrigado mais uma vez, Netão Obrigado mesmo Manda mais vídeo de garbosa aí Que eu vou dizer, cada um que você manda é uma solução já, viu? Beleza, Netão Que bom, né moçada? Deu certo lá A caminete dele que ele chama de Valentina Ficou muito boa Top, né? Falando em dica Eu coloquei assim no banner Dica quente Como melhorar a partida frio Jump R Bom dia Ótima dica Essa dica vale para a Pagena Esporte também Obrigado Bom domingo Jump R Se ela tiver vela aquecedora Aquele sistema lá da molinha Sim Pode aquecer três vezes Que vai dar certo Combigo? Tranquilo? O Dimas Godoy Pagenação Lula Música 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 Lolo 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 é azul rei sim, ele falou assim troca por triton, essa eu gostei kkkk, aí o homem enfrenta olhou pra cima assim e falou, o Dimas trocar, aí riu aí o Dimas respondeu, retiro o que eu disse essa semana o Dimas tava impossível moçada não sei o que aconteceu de novo Dimas moçada aí ó, netão faz quantas geração que o Fusco está abandonado nenhuma Dimas, nenhuma uns 10 meses parado Dimas, uns 10 meses meu pai parou o carro vocês querem saber a história do carro? querem saber a história? muito bem, quando chegarmos a 50 mil inscritos eu conto a história do Fusco, beleza? falando em inscritos eu já tô com um vídeo dos 15 mil inscritos que as gêmeas me mandaram, tá? então se vocês querem assistir o vídeo de 15 mil inscritos vamos se inscrever no canal e curtir e compartilhar olha o Diogo Micheletti moçada o nosso inscrito aqui de Sinobe que tá com corção dele aí fazendo motor com suspensão vocês vão ver o talento que ele tá dando o carro ele falou assim olha a notícia netão e aí acharam um ninho acharam 30 ninhos da maior águia do mundo aqui em Sinobe moçada em mais ouro cidades, né? eu teve o endereço desse ninho eu não fui moçada já pensou? eu tenho uma águia de estimação daquelas que você apia, assobia e apita, sei lá e ela vem aqui, ó e pousa na pousa na no braço assim em Sinop tem um ninho lá no Rio de Janeiro de Santa Mônica kkkk, Santa Mônica moçada é o é o bairro da oficina aqui o nome de Santa Mônica ele falou que tem um ninho aqui inclusive o o telefone da oficina quando liga pra mim tá escrito ninho da águia referência entendeu a referência? eu sim eu entendi a referência Eduardo Câmara netão você já mandou algum motor de Hilux para a retífica? com qual quilometragem? Eduardo já mandei com todas as quilometragens possíveis do mundo, cara já mandei com 50 mil que entrou dentro d'água já mandei com 100 já mandei com 500 já mandei com 700 já mandei com 300 a média geral é 300 400 mil que manda para a retífica porque netão não aguenta mais e aguenta bem mais o problema é não troca óleo com radiador a maioria dos problemas de raio-logos aqui de motor foi com radiador radiador e nem ingrediente na troca de óleo beleza? aqui mando sempre quilometragens variadas porque pra fazer o motor você precisa da retífica que a parte da usinagem de um motor tem que ser feita na retífica entendeu? aí você manda para a retífica faz a usinagem de bloco cabeçote vira-brequim biela e aí você monta com as peças novas ok? Fabrício Della Nora fala netão quero saber se você recomenda usar o Bardal B12 no motor flag da Hilux aquele abraço pois é Fabrício eu acho que o Bardal B12 vai ser um dos primeiros aditivos mais famosos que a gente tem no mercado né? semana passada estourou a bomba do Militec aí que ele é corrosivo e o pessoal criticou o teste da NP só que uma agência americana também reprovou o Militec lá inclusive farei um vídeo sobre esse assunto sobre essa segunda essa segunda agência eu comentando os comentários lá no vídeo do Militec beleza? quanto eu recomendar o B12 no motor da Flex cara eu diria pra você que ele é bem grosso né? você já viu né? é muito grosso e essas camanés estão usando um óleo muito fino então eu não recomendo não cara não recomendo não coloca um óleo bom e troca com menos quilometragem beleza? coloca um óleo pra 10 mil e troca com 5 pronto não precisa de aditivo de Militec não precisa de nada FX Oliveira que história Mato Grosso? conta aí pra gente se você pudesse voltar e mudar alguma coisa nessa história o que você faria de diferente? lá na história da Garbosa moçada Oliveira que pergunta interessante cara o que eu faria de diferente na história da Garbosa? a única coisa que eu faria eu não pedi uma paella num restaurante a gente jantou a noite lá nossa que restaurante ruim moçada ruim e o restaurante não tinha movimento quando não tinha movimento moçada não entra não porque é sinal que a coisa tá feia o restaurante tudo em volta tudo cheio naquele lá que tinha paella que a mulher pediu eu fui lá e tava ruim só isso se não resto eu faria tudo de novo eu falei pro pessoal vocês topa fazer uma daquela de novo não nós topa mas vocês tem certeza porque quando você tá na situação você se explica né você não se aperta você dá um jeito mas e quando você sai com a situação como aquela eu quero comprar uma situação do 4133 1515 1515 inside black achou em Camboriú novamente cinza coisa linda com 37 mil rodados cara que é 160 mil nossa que nave cara que nave do jeito que eu quero detalhe esse preço aí netão ah moçada igual eu falei pra vocês não sejam materialistas a caminhonete com 37 mil tá zero realmente foi esse quilometragem né o bravo você chegar lá e você descobrir que tá fraudada nenhum cara trouxe o W4 pra mim aqui em 2010 cinza também eu olhava lá na rua coisa mais linda do mundo quando ele trouxe aqui pra me examinar meu Deus do céu até o chassi espenado por falar em Militec Gilberto é uma discussão à toa ninguém vai convencer um lado a mandar de opinião para ser imparcial esse pessoal que rodou sem óleo ou fez teste de bancada agora ia fazer o teste com o rosão deixando o Militec misturado ao óleo por uns dois anos em recipiente de alumínio e outros materiais internos do motor prazo de duas trocas que o Militec queria fixado no motor eu sei que a torneira não tem cloro e todos sabem o que faz nos tempos de arrefecimento muito bem interessante esse teste aí moçada do BDA vocês acreditam que o celular novo esquentou mas aqui no final de hoje também tá quente moçada tá quente muito bem estou gravando com o antigo eu faço esse parâmetro aí entre a imagem anterior que era com o celular novo o S10 Ultra HD Flex Power e esse aí o antiguinho nosso nosso antiguinho velho de guerra aí agarrado na orelha moçada vamos ver se vai aguentar até o final então moçada onde eu parei aqui no teste né então se a gente fizer esse teste aí moçada colocar uns 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 lingotes de alumínio dentro do recipiente coloca com um óleo no cante e faz uma conta e coloca na proporção com óleo Militec e depois faz um outro recipiente só com Militec e deixa no canto aí dois anos um ano sei lá aí daqui um ano a gente abre pra ver o que vocês acham? a Raio Patroa tem uma uma balancinha de precisão por causa dos crochê dela que ela tem que pesar os quilos as linhas lá e aí eu pensei o seguinte pega aquela balança dela ela falou você no meio ela é minha balança de graça hein ela coloca na balança e pesa os alumínio os lingotinhos daqui um ano nós tiramos e pesa de novo tem que ser preciso e aí nós anota tira uma foto e vê se vai diminuir o peso desse alumínio o que é essa ideia aí moçada aí vocês vão ter que vão ter que acompanhar o BDA durante um ano pra saber o resultado hum boa ideia hein beleza e quanto ao cloro foi como eu falei em sábado passado o problema não é se o Militec tem cloro ou não tem cloro esse não é o problema o problema é ele afirma ele afirmar no rótulo que não contém parafidas coloradas quando na verdade segundo a ANP ele possui parafidas coloradas e o fato de não ter parafidas coloradas é tão importante que ele colocou isso no rótulo eis a questão aí que está o problema entendeu é isso que eu quero deixar claro não se tem ou não tem ah já tem não não é isso ele falou que não tem se ele falou que não tem então não pode ter o Gildo bom dia Netão eu sou apaixonado do barulho de saco e manete do motor lógico né é muita melodia aí eu falei para ele ô Gildo então baixe o ringtone da garbosa aí cara vou no celular moçada ringtone da garbosa está na descrição do vídeo tá e na descrição do vídeo estão os telefones de contato tanto o fixe da oficina quanto o meu celular beleza e eu e eu junto essa semana moçada trocamos altas ideias sobre os canais o que tem por aí moçada não vou nem falar nada vou nem falar nada deixa quieto o Gustavo Silvino o outro tritonzeiro do canal moçada Netão atenção para a notícia só uma triton supera um Hilux mentiroso e aquele abraço João Almeida bom dia tem uma arranja em 2015 com quantos mil quilômetros troco ele fez essa pergunta num vídeo de troca de óleo de câmbio automático da S10 portanto eu deduzo que ele quer saber com quantos mil quilômetros se troca o óleo de câmbio automático certo muito bem João a sua caminete de 2015 deve estar com seus 180,2 mil quilômetros rodados é isso mais ou menos né portanto você troca de 50,50 troca agora troca com qualquer notícia que ela está hoje e a partir daí de 50 em 50 mil beleza 2015 pode estar com seus 150 mil 170 por aí mais de 100 mais de 120 eu deduzo toque agora e a partir daí 50 em 50 mil quilômetros troca sempre o filtro tá toca sempre o filtro por mais que falem aí que não troca o filtro troca se você fizer a troca protocolo águia óleo filtro e junta nunca terá problema só não faça essa troca que não fazia nem mostrado que coloca troca dois litros eu vi a troca nossa tira o óleo coloca o óleo novo da partida tira o óleo novamente coloca mais óleo novo da partida tira moçada tem que fazer diálise tem que fazer diálise João Pedro Andrade grande neto boa tarde antes de mais nada um abraço desse seu fã aqui do Rio ô beleza meu amigo sou seu fã também agora cadê aquela análise detalhada garrada na unia da toro descobri que minha toro tem bieletas de plástico é mole? não, não é mole não o áudio também tem o que você acha desse carro? e ainda manda trocar óleo com 20 mil quilômetros Jesus amado não dá pra entender né moçada não dá pra entender eu não trocaria com 20 mil quilômetros de forma alguma trocaria no máximo com 10 cara com 10 mil tá muito bom o combustível contaminado vai criar borra vai criar borra não pode não faz isso beleza? João Pedro toro é difícil vir aqui cara muito difícil veio uma tem um vídeo de toro aí no canal mas era um barulho na roda só isso e essa semana eu montei um pneu de uma toro de cliente no toro novinha moçada 5 mil quilômetros torou o pneu torou não pegou na quina do meio o fio assim ó e cortou aí ele pediu o pneu tal trocamos eu tô tentando providenciar aquele orçamento do motor da toro a diesel a gente vê como é quanto que é o motor da toro moçada beleza? mas vamos fazer chegando aqui quando vocês pedem serviço eu anoto lá no meu caderninho de pedidos e quando chega aquele pedido aquele serviço eu faço o vídeo beleza? Leandro Silva 237 mil e 77 reais e 92 centavos cara cara demais nessa pandemia os juros nem é tão alto assim mas esse motor bebe muito só pra quem é dono de posto mesmo pois é motor B6 é gasolina segundo a Toyota faz 7 bom se tem que um carro desse porte fazer 7 tá ótimo né? mas o carro é um plano que a Toyota tem chamado ciclo Toyota você paga aqueles você dá uma entrada mais um parcelamento mais um balão residual certo? e o carro pelo Leandro Silva quanto que ele fez deu 237 mil muito barato né? muito barato e a Toyota garante a compra do seu carro no final ela compra o seu carro esse ciclo Toyota por 85% do valor da tabela FIP pra você dar entrada em outro carro no mesmo plano e assim sucessivamente ou seja por isso que não é ciclo Toyota aí você nunca sai da linha Toyota beleza? Mark Wilson não acredito que ele fique o motor como ele mesmo disse ele o diretor da Militec que tá lá no vídeo do Militec são 25 anos de mercado vendendo produto acredito que estou de olho na arrecadação do Militec bom verdade pode ser isso mesmo lançada porque a NP ela multou ela também ela 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 exigiu duas coisas no Militec a primeira a licença e a segunda o rótulo tava entre aspas enganoso e meteu duas multas de 20 pau cada multa então pode ser isso também o McWilson arrecadação que geralmente se foca mais nisso mas enfim eu acho que a Militec deveria fazer o que? contratar um laboratório e mandar fazer um teste e provar por A mais B com o laudo do laboratório com o cientista lá que fez o teste explicando o laudo não o pessoal da Militec o cientista lá e esclarecer de vez tem ou não tem cloro não sei Marcelo Simon primeiro a comentar manda um abraço pro Eugênio Marcelo de Santos que ligou pra ele beleza Marcelo Santos tamo junto lembra que eu falei que uma pessoa de Santos ligou aqui num determinado vídeo pois é ele falou pro Eugênio ali Eugênio o Marcelo te mandou um abraço o Marcelo e aí Márcio Ribeiro pensa no barulho que me incomodava e eu não sabia onde vinha valeu com mais essa dica Netão falou Márcio Ribeiro aquela dica lá do pedal de freio moçada que eu vou ter pra vocês como é que tira o barulho Nélio Souza Netão esse problema aí não será que o dono só coloca água e não coloca aditivos pra completar o nível da água Nélio segundo ele o carro tava original de fábrica tudo rosinha como ele falou tudo bonitinho começou a vazar ele meteu água donde tinha poça d'água mangueira água de coco urina de cavalo o que tinha de água ele ficou colocando dentro até chegar aqui não posso culpar o cara né mas pra mim o grande problema é se caminhonete com 50 mil quilômetros quebrar uma bomba d'água moçada mangueira moçada mangueira não é problema tá por que Netão mangueira de borracha qualquer corpo estranho qualquer agente cortante externo pode danificar uma mangueira de um carro zero quilômetro se você tirar um carro zero quilômetro e bater um pedaço de mola de parafuso uma pedra e furar uma mangueira fazer o que? não tem o que fazer agora bomba d'água quebrar com 50 mil aí não e vocês viram que as pás ali a hélice que faz o turbilhonamento da água dentro do bloco é de plástico e tava rachado isso não pode na minha opinião 50 mil então mas enfim aí é é isso aí moçada Obede Lima Bessa quais as picapes diesel que dão mais problemas quais as marcas que visitam a oficina de vocês com mais frequência Obede você por acaso é parente do do pastor José Mar Bessa lá do Rio de Janeiro eu gosto muito da explicação dele hein Obede a pergunta tá um pouco contraditória por que? porque não necessariamente o fato de uma caminhonete vir pouco da oficina significa que ela é boa por exemplo usando esse critério como base da nossa da nossa eleição de melhor caminhonete a melhor caminhonete do Brasil então vai ser a EFA Plutos se eu for falar dessa caminhonete EFA Plutos justamente ela é a melhor por que? porque só veio uma vez aqui na oficina em 18 anos de águia veio uma vez a segunda melhor vai ser a Sang Young Sport Action que veio duas vezes e a terceira seria a Hyundai Galloper porque veio umas cinco vezes aqui então você vê são três caminhonetes fora de mercado que nem quem nem quer de graça só o Vini o Vini quer uma caminhonete e a Marrida a Marrida antes de ter canal eu mexia com as Marrida aqui e aí veio algumas vezes então a melhor caminhonete que dá menos problema é a Toyota ela dá mais revisão por que? porque a Toyota vende de 3 a 4 mil caminhonetes por mês e uma Nissan vende 300 caminhonetes por mês uma Triton vende entre 800 e 1000 caminhonetes por mês a Ranger nessa faixa também já a S10 é a segunda colocada vende 3 2,800 ali eles vão trocando de posição beleza moçada? então Obed é não esse esse critério de quem vai na oficina está mais relacionado com o número de caminhonetes rodando do que com a sua qualidade em si tranquilo? mas as melhores caminhonetes que nós temos é Hilux Triton o S10 e Dino agora ficou alegre né? Rafael Malanguini Malanguini olha a moçada ele está revoltado com a Nissan ele falou assim a minha frontia 2018 teve vazamento no motor cirílito de feio já estourou uma vez e a caixa de direção estourou três vezes na última troca os comandos do volante pararam de funcionar vai ter que trocar com a molinha de baixo do volante agora para montar os comandos é mole? tudo isso com apenas 38 mil quilômetros pois é moçada essa caminhonete com trito é o clipe do ônibus deu tudo esse problema netão você já viu o Hilux dar esse problema? moçada não puxando o saco de Hilux nunca vi eu já trabalhei na concessionária nunca vi não me lembro aqui de caminhonete Hilux dar esse problema aí não me lembro aí muda o filho netão a minha 95 está com a partida arrastada até com o motor quente troquei bateria e frito de combustível continua ruim e o consumo alto meu mecânico disse para trocar as pontas dos bicos que melhora a partida e o consumo o que você acha? ele já regulou a bomba também valeu Raimundo mas ele limpou a bomba manda ele limpar a bomba ali no caninho da bomba vem uma mangueira lá do do tanque e ela está conectada por um parafuso oco na bomba tem duas arroelinhas de bronze ali vedando tira esse parafuso lá embaixo tem uma peneira manda ele tirar essa peneira e vê se não está suja manda ele limpar a peneira e coloca de volta e aí manda calibrar os bicos deve ser isso beleza? o regisconto olha o regisconto moçada o regisconto ficou impossível quando viu aquela revisão de troco de óleo de câmbio automático olha só como é que eu vou feliz moçada olha o regisconto 3 e 59 tem esse 10 tem like na certa melhor caminhonete mentira 6 e 15 6 e 15 mostra até os minutos do vídeo tá no minuto 6 e 15 tô impossível agora o que você está sentindo agora? felicidade no minuto 7 e 43 para nós alegria esse 10 revisão brutal aí o Dimas o Godoy tritazinha eu estou no grupo o Dimas esse digo hello darkness my old friend e novamente o Dimas Godoy chevrolista? mas vai aonde? aí o regis o regis agora fez uma pergunta abalizada S10 às vezes muito subestimada este veículo com mais de 200 mil tonos e provavelmente é a primeira vez que ele recebe uma revisão desse tipo por isso acho que esse 10 tem o melhor custo-benefício das caminhonetes gama enorme de peças de reposição original e paralelas boa revenda só perde no trabalho pesado para Hilux e Triton que aguenta mais desaforo e o Dimas Godoy que eu não podia ficar de fora concordo mas o Dimas que aconteceu com ele agora que ele não fez nenhuma ressalva que falando assim em relação a Hilux a controvérsias não, ele concordou o que foi com ele? ele está impulsivo essa semana está muito alegre Regi Coates ele falou assim né então sou o Reginaldo de Medicilândia, Pará vou te dar os parabéns adiantado parabéns pelo seu aniversário que vai ser no dia 31 de agosto aí moçada ele está no dia 31 de agosto hein que Deus lhe dê muitos anos de vida e muita saúde e muita sabedoria aí no bebê e ainda é tão continue com a honestidade que você tem que Deus abençoe a todos amém Reginaldo muito obrigado cara 31 de agosto moçada se alguém quiser me dar uma camisa aí uma camisa de Fórmula 1 uma camisa de equipe de Fórmula 1 com essas coisas assim com a Toyota desenhada bom já é dia 27 não vai chegar a tempo né não, então esquece ah não sei que alguém já mandou né vai que mandou Trovão azul falou assim bom dia irmão gostei de pôr um adesivo dessa águia 4x4 na minha Hilux 2009 porque também é garbosa abraço Macaéia em janeiro beleza agora tem garbosa 2009 moçada não está impossível ó mas qual a área que você quer Trovão azul eu vou fazer os adesivos da oficina aí e nós vamos se conversando beleza Vilmar Garcia Netão sou dono de uma modelo garboso ano 1999 adquiri com um ano de uso com 30 mil quilômetros atualmente está com 235 mil as sapatas e os discos de freio ainda são originais eu acredito eu acredito estou no quarto jogo de pneu e no terceiro jogo de amortecedores serviço digamos pesado foi a troca da embreagem dessa semana modelo garboso é realmente um trator no quesito durabilidade saudações eu acredito sabe o que eu acredito porque tinha um modelo garboso aqui de cliente meu que infelizmente faleceu a camionete tinha 127 mil quilômetros rodados a última vez que veio aqui e as pastilhas e discos de sapato estavam imaculados imaculados parecia que tinha 10 mil quilômetros lançados impressionante essa modelo garboso é diferenciada e o Tancredo moçada ele falou assim ele usa o protocolo da rádio patroa dele a dona Viola Bezerra ele falou assim o protocolo de troca de óleo da águia deveria virar lei nacional eu concordo lei nacional poderia me chamar e fazer uma lei do protocolo águia beleza Ana Fred excelente aquele abraço Frederico e o Rio Magacia serviço de excelência igual de aviação rapaz muito obrigado moçada tamo junto e por fim o Vinícius Rezende Fonseca o nosso inscrito lá de Cuiabá moçada do lasanheiro do canal o Vinícius quando vê quando vê eu falando de Efa Plutos Gallup Sanguiong ele ficou impossível também moçada que ele gosta disso ele falou assim netão lenda da Orion veículos aqui de Cuiabá não lenda não eu só cumpri o meu dever só só cumpri o meu dever quando eu tava lá o Vinícius ele foi no em Cuiabá se eu não me engano tem esse vídeo chamado César de Paula que me perguntou netão onde eu levo minha caminhonete aqui em Cuiabá você leva na Toyocar na avenida naquela avenida do shopping Três Américas ali vindo pro lado aqui da ponte Sérgio Mota beleza leva lá que tem uma oficina chamada Toyocar que é do meu amigo Joãozinho trabalhou comigo na Orion e o Vinícius olha que coincidência moçada o Vinícius foi lá buscar um coro do amigo dele e o cara falou ali trabalhando na Orion o Vinícius perguntou você conheceu o netão? eu falei o netão ele deu o neto eu falei conheci cara aí trocaram outras ideias ligaram pra mim aqui eu fiz a ligação de vídeo falei com o Joãozinho falei com o Vinícius pela ligação mostrei a oficina pra ele eles mandaram foto pra mim foi aquele com fabulação moçada sei lá meia hora quarenta minutos a gente conversando e rindo e trocando recordações e enfim moçada aí o Vinícius foi lá aí eu falei bom Vinícius então agora você confirmou minha história né que eu disse trabalhei na Orion Veículos agora você confirmou eu falei confirmei confirmei aí ele falou aí ó netão a lenda não a lenda não não pô cumpriu meu dever lá cumpriu meu dever missão cumprida missão dada é missão cumprida só soldado eu olhei aqui por causa do cabo do o cabo aqui ó vai que eu bato a mão e sai voando beleza com certeza ele deve contar mais detalhes aí nos comentários agora desse vídeo aí beleza moçada do BDA e assim nós encerramos mais um pergunte ao mecânico netão roçado vocês viram aí o celular novo ele pediu água literalmente esquentou mas o nosso famoso S7 aí engarrou na orelha mas olha aí ó tá firmando um pedaço aí ó firmão que nem aroela no concreto tá vendo moçada não joga fora as coisas velhas que você vai precisar quebrou galhão agora senão eu bom vamos ver tudo bem que tá bem calor hoje aqui eu não posso ligar o ventilador em cima do celular que o barulho do vento vai estragar a gravação beleza moçada então é isso aí mais um vídeo com o neto do José vamos começar a montar ela agora já estamos montando vocês viram as peças limpas e nós vamos organizar tudo isso aí e moçada estamos naquela correria santa aí todo mundo agarrado na orelha a rampa de alimento já está funcionando já tenho vou fazer um como eu prometi pra vocês assim que der certo um vídeo de alinhamento beleza já fiz um de balanceamento farei um de alinhamento convidado moçada então é isso aí moçada do BDA mais um final de semana como eu sempre falo pra vocês família é o nosso maior patrimônio eu coloquei a foto da minha família deixei por dois dias aí na aba comunidade no final de semana foi a foto mais comentada e curtida do nosso canal porque moçada como eu digo pra vocês família é o nosso maior patrimônio cuide da sua família cuide das suas crianças cuide da sua esposa moçada como se fosse você entendeu não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos e a Bíblia também fala assim você deve cuidar primeiro dos de casa o primeiro dos irmãos da fé entendeu e primeiro as pessoas de casa então façamos isso moçada vamos cuidar da nossa casa cuidar da nossa família que é isso que Deus quer Deus fica alegre quando a gente cuida da nossa família em todos os sentidos moçada não é só sustentar a comida não moçada é sustentar com informação com educação com correção a molecada aí correção e direcionar o caminho você olha pro seu filho moçada aí você vê o que ele ele vai mostrar o ramo de atividade e outra evita falar palavras negativas pro seu filho tá do tipo você não vai dar em nada você é muito burro você não vai ser de ninguém na vida não fala isso não diga nunca isso se você disse faça uma oração agora aí e anule essas palavras em nome de Jesus tira ela da aposta do diabo aí beleza moçada e assim estamos encerrando mais um BDA vou falar pra vocês de outras vezes a gente quer falar ficar falando né a gente começa a falar o BDA e vai falando falando vamos terminar de novo andando pela oficina bora então vamos vamos lá aqui tá o mate do de Everson o soldado do canal e aqui moçada do BDA tá aí ó Halux Halux fazendo vazamento tá aqui a turbina que eu mostrei pra vocês com defeito pois é moçada turbina Delphi 20 milhões rodados vazamento de óleo e de ar vamos ver qual que vai ser posicionamento da fábrica lá moçada o coração do Diego do Diogo vou ter que passar por aqui moçada que eu não consigo chegar lá graças a Deus e aí moçada a caminhonete o serviçado todo mundo garrado na orelha moçada e aqui a rampa do alinhamento moçada claro vai ter outros vídeos que vocês vão ver aí a rampa pronta mas aqui eu vou mostrar neste sabadão sabadão tem que ser surtidão tem que ter bastante informação olha aí alinhamento pintura epóxi beleza ó equipamento montado a laser a laser é o canal moçada a laser na minha opinião é o melhor é o melhor aparelho de alinhamento é alinhando do mesmo jeito e tal né mas usa aparelho 3D 5D computadorizado moçada alinhamento alinhamento moçada não tem crise alinhamento beleza olha aí moçada glória a Deus né doji run tá esperando peça chegar essa caminhonete essas caminhonete como disse um inscrito nosso o problema delas é esse se precisar de uma peça tem que ficar esperando beleza moçada então é isso aí mais um encerramento dando uma geral na oficina e como a gente não podia deixar de ser vamos encerrar com a mensagem das gêmeas gente o canal da caminhonete está bombando tem mais de 10 mil inscritos é então não esquece de dar o seu like inscrever no canal e deixar o sininho vai só o tia nosso tchau tchau não o coração águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e eu tinha mais uns recados pra dar pra vocês moçada do BTA moçada do BTA o seu canal de caminhonetes classe A moçada do BTA moçada do BTA moçada do BTA então é isso moçada realmente eu não tô pensando aqui senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala nossa moçada tá quente sol hein aqui quem vos fala é o netão falamos direto da águia automecânica de sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um nossa ah vamos começar de novo senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falando nossa não dá pra fazer não dá não dá vou fazer pra cá então não dá não dá pera aí torta não dá 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 não dá